Bem-vindos ao B de Barbárie, eu vim fazer uma tag que eu fui marcada pela Trisha, do blog Redicências, que chama nem só de clássicos de um leitor, e foi criada pela Biblioteca de Gaia, eu vou deixar os links aqui no box da descrição. Primeira pergunta é, um livro que tenho vergonha de contar que gostou? Eu não tenho vergonha de contar que gostei de algum livro, mas não é um livro que, por livre espontânea vontade, eu vou citar nas rodas de conversa, que é A Hospedeira, da Stephanie Meyer. Eu li A Sagra Crepúsculo, eu li o livro da Stephanie Meyer e a Ser Hospedeira, eu acho A Hospedeira melhor do que A Sagra Crepúsculo, mas hoje em dia não leria de novo, não arriscaria perder essa boa memória. Um parceiro meu aí nesse gosto é o Mars do Letter 97, a gente aí se abraça nesse nosso Guilty Pleasure. Dois, um livro que não é clássico, mas deveria virar, e eu vou falar Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Eu sei que ele tem um puta reconhecimento, que é um livro que muita gente gosta e fala bem, mas ele não chega a ser um clássico e é um livro que tem tudo pra virar. É um livro, é uma ódio a contação de histórias, é um livro que se costura muito bem, de uma forma muito bela, e que eu gostei muito de ler, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado e foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Terceira pergunta, é um livro que te fez rir muito? E aí tá vendo, a gente vai falar de tudo que eu nunca comento aqui. Eu li A Casa de Harry Winston, eu não lembro o nome da autora, mas é a mesma autora que escreveu O Diabo Veste Prado. E eu lembro que a história é sobre três amigas que são muito diferentes com relação ao relacionamento, e as três se desafiam. Então, uma tem um relacionamento sério, a outra a sair com mais caros, a outra a ser menos criteriosa. Então, é muito engraçado. Eu comprei o Box na época, eu tinha, então, Todo Mundo Vale a Pena Conhecer, O Diabo Veste Prado, e A Casa de Harry Winston. Os três são muito engraçados, mas o meu favorito foi A Casa de Harry Winston. Eu escolhi esse livro aqui porque eu sempre digo, ó, da Compadecida, que eu realmente ri muito. Mas aqui a ideia é não falar de clássicos, né? É dar uma fugidinha disso aí. Cinco. Um autor que parece que só você gosta. E eu vou dizer Rosa Monteiro. Não que eu não tenha visto gente falando de Rosa Monteiro. A própria Trisha tá lendo um livro que eu não li da Rosa ainda, que é O Lágrimas e Chuva. Mas, assim, eu conheci a Rosa Monteiro com A Louca da Casa, que é o livro que eu vejo as pessoas falando dela. Gostei muito e acabei lendo mais outros dois, que eu tratarei com uma rainha. E A Ridícula Ideia de Não Voltar a Te Ver, que eu li em espanhol. Já trouxe resenha dos dois aqui. E eu acho que, tipo, apesar das pessoas terem gostado da Rosa Monteiro, eu não vejo elas lendo mais coisas, né? Eu tô com Lágrimas e Chuva aqui também, vou ler, poder comentar com a Trisha. Mas, é, foi a primeira que eu lembrei, assim, que é mais diferentona. Porque eu acabo gostando mesmo de pessoas que as pessoas gostam. Não tenho muito isso, não. Sexta pergunta. Um clássico que destestou. Eu avalei isso com muito peso na consciência, mas... É o Germinal. Eu li esse livro na escola, não consegui sequer terminar esse livro. Não gostei mesmo. Eu meio que fui convencida a reler pelo quanto a Mel Ferraz, do Literatura, e se fala bem desse livro. E ele vai entrar naquela listinha que eu vou fazer. Eu vou fazer uma playlist chamada Segunda Chance. São livros que eu já abandonei e que, por algum motivo, eu acho que eu tenho que ler de novo. Eu só fiz isso uma vez aqui no canal, que foi com o Memórias de um Sargento de Milícias, que eu também li pra escola. E aí um inscrito, que eu não me recordo o nome, comentou lá, por que você não faz e não dá uma chance? E aí os únicos dois livros que eu lembrei, que eu daria uma chance de novo, que eu não gostei, foram O Germinal e Anarquistas, Graças a Deus. Então, Emílio Zola e Zé L. H. Thay, respectivamente. Então, não me crucifiquem, vou dar uma segunda chance. Sei que é um livro muito importante e percebi que a minha estante é muito defarada em literatura francesa. Sérgio, minha pergunta, um gênero literário que você gosta de ler por entretenimento? Então, eu não sei, eu leio meio que tudo por entretenimento. É claro que falar que eu leio não-ficção por entretenimento pode parecer estranho, mas eu não leio nada por obrigação, nada é necessário pra minha profissão ou algum do tipo. Então, eu posso dizer, é fácil, que toda literatura que eu leio, eu leio por entretenimento. Ainda que existam viés crítico, isso é um pouco por causa do canal, porque eu gosto de trazer um pouco mais esse tipo de conversa, mas sempre vai ter a minha alegria e a minha felicidade de estar lendo. Então, não vou dizer que eu leio livros especificamente por isso, sabe? Eu acho que não condiz. Eu acho que existem livros mais fáceis de ler e que bom, que gostoso, que esses livros são mais fáceis, mas eu não leio eles mais por entretenimento do que eu leio um clássico. Todos os que eu leio, eu leio porque eu quero e não por nenhum peso que eles tragam. Bom, pessoal, é isso. Então, eu vou marcar aqui nessa tag três pessoas. Eu não vi se elas já fizeram, então me desculpem se vocês já tiverem feito, mas eu vou marcar o Literato Brasileiro, que é o arroba literato.brasileiro lá no Instagram. Eu vou marcar o Marcos, do Leitor 97, né? Porque já que ele está aqui, vamos colocá-lo na roda. Eu vou marcar também a Lua da Abstração Coletiva e o Júnior, do Júnior com essa TV. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam na bolinha com o meu rosto. Deem seus likes, seus outros likes. Comentem aí o que vocês acharam. Respondam a tag aí embaixo, eu quero saber. E a gente segue conversando lá. Um beijo e até a próxima. Tchau.